Seguir, se acertar o verão A ver o tempo, eu me tiro o o pan A casa de ver, não se me dá por nada De uma empresa poder ir a buscar-te Logo de ganhar dinheiro, me ganha o poderá-te Foi a decepção mais grande que me viu Eu tenho que viver, eu tenho que viver Quem vem back, Minuzão eством Saia de story !!! Glória ao Cranco! Eu tenho que viver, eu tenho que viver Eu tenho que viver, eu tenho que viver Comopinei RODRÍGUEÇ Direct completar Trabalho de Sarah e Wilson Euigeramente Amém. Amém.